Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contentamos tua face e rendemos contagi. Pois um dia do a morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, para te adorar, e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos para este nosso momento de culto, onde hoje celebramos a Sexta-feira Santa. O momento em que Cristo entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. Momento em que Cristo com a sua morte nos reconcilia com Deus Pai. Quando o véu do templo se reparte, ele é rasgado. E então nós podemos nos aproximar de Deus, através da ação de Cristo em nossa vida. Hoje é um dia, apesar das cores pretas litúrgicas, é um dia de muita alegria para toda a igreja cristã. Pois nós celebramos o que Cristo fez por nós, o nosso Salvador. Queremos iniciar este nosso momento de culto, invocando a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente, querido Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, por palavras, por ações e por omissões. Querido Deus, transgredimos a Tua santa lei e por isso merecemos a condenação eterna. Mas nós também cremos em Jesus, o nosso Salvador, que entregou o Seu corpo e derramou o Seu sangue inocentes na cruz do Calvário, para pagar o preço destes nossos pecados. Nós não merecemos perdão, não merecemos graça, mas Tu, no Teu amor, nos dás isto através de Cristo. Como é bom sabermos que nós temos um Deus que nos ama tanto. Como é bom sabermos que nós temos um Salvador e que é através dos méritos deste Salvador e não dos nossos que nós podemos ter perdão. Por isso, querido Deus, arrependidos dos nossos pecados, confiantes nos méritos de Cristo, nós Te pedimos. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como o Seu único e suficiente Salvador, e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, o Salmo de número 31. Fazemos a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e o último versículo nós iremos ler em conjunto. Salmo de número 31, a leitura do Salmo do culto de hoje. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim. Pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho a Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem. E me livraste do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando. A gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Teu servo. Salva-me por causa do Teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou Te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos. Aqueles orgulhosos e arrogantes que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que Te temem. Todos podem ver como Tu és bom e como proteges os que confiam em Ti. Com a proteção da Tua presença, Tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, Tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o Seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que Ele havia me expulsado da Sua presença. Mas Ele ouviu o meu grito, quando o chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor, todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merece. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor. Amém. 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 Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantenha esta Tua família, porque em Nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz. Através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, Nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas para o nosso culto. A primeira delas encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, o versículo 12. Isaías, capítulo 52, partir do versículo 13 até o versículo 12, do capítulo 53, onde encontramos assim registrado. O Senhor Deus diz, tudo o que o meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum. Nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento ele será feliz. Por causa da sua dedicação ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. A epístola não, desculpem. A leitura do Antigo Testamento. A epístola nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Depois no capítulo 5, versículos 7 a 9. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. E o capítulo 5, versículos 7 a 9, onde encontramos assim registrado. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino, Eis na cruz por nós pregado. Amém. 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 A verdade, paz, perdão e liberdade, a sata por nós vencei. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Convido todos a se colocarem em pé, para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, qual encontramos no Evangelho conforme João, capítulo 19, versículos 17 a 30. João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde encontramos assim registrado. Jesus saiu carregando Ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, escreva, este homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em quatro partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto abaixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem, repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus, estavam a sua mãe e a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela, este é o seu filho. Em seguida disse a ele, esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as escrituras sagradas, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse, tudo está completado. Então, baixou a cabeça e morreu. Até aqui as palavras do Santo Evangelho para o culto de hoje. Congregação, pode sentar. Convido a cantarmos o hino, Será Verdade que Jesus. E durante o cantar deste hino, as crianças podem dirigirem-se ao momento de escola bíblica. Hoje com a professora Adriana. Será Verdade que Jesus, em meu lugar, sofreu a cruz? Será Verdade que o Senhor morreu por mim, é o pecado? Sim, é verdade, ó pecador, forte Jesus, o Salvador. Baixou a terra que sofreu, em teu lugar, a cruz morreu. Porém, na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou. E vivo está nos altos céus, meu fiador perante Deus. Confia em Cristo, ó coração, por sua morte, tens perdão. A sua graça que terás, e sua glória lá verás. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus, e a compaixão, comunhão de Deus e Espírito Santo estejam a nos acompanhar, neste momento de reflexão nas palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje, Isaías, capítulo 52, versículo 13, até capítulo 53, versículo 12, destacando como tema, Foi por você. Amém. Estimados de Cristo Jesus, qual é o sentimento que pesa em nossos corações no dia de hoje? O que significa para nós nos reunirmos para celebrar, para lembrar a Sexta-feira Santa? Num texto, ou num sermão proferido pelo doutor da igreja, Martinho Lutero, intitulado Um Sermão sobre Sofrimento e Cruz, de 1530, o reformador da igreja inicia o seu sermão, dizendo o seguinte. Caros amigos, vocês sabem que nesta época se costuma pregar a paixão, por isso também não tenho dúvida alguma de que já muitas vezes tenhamos ouvido de que paixão e sofrimento se tratou. Sabem também para que fim Deus o Pai o tenha determinado. Por este meio, Ele quis ajudar não a paixão de Cristo, pois Cristo nem tinha necessidade desse sofrimento, mas nós e toda a humanidade é que precisávamos de semelhante sofrimento. Ele quer ser um presente a nós oferecido e dado por pura graça e misericórdia. Lutero, com essas palavras, ele quer nos levar a enxergar o que nós devemos enxergar no sacrifício de Cristo Jesus. Cristo não precisava disso, afinal Ele é Deus. Cristo não precisava passar por isso, pois Ele é perfeito. Mas nós precisávamos do sacrifício de Cristo em nosso lugar. E nós precisamos diariamente lembrarmos de que Deus não precisa de nós reunidos na igreja. Deus não precisa das nossas orações, das nossas ofertas, da nossa consagração. Mas nós precisamos ser alimentados por Deus diariamente. Nós sim precisamos estar reunidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Por isso, ao nos reunirmos hoje para celebrar a sexta-feira santa, não precisamos ficar falando novamente ou refletindo novamente que Cristo morreu por nós. Ou que Cristo morreu, se entregou, como foi o seu sofrimento. Nós ouvimos em pelo menos dois textos bíblicos de hoje isto. No texto do Antigo Testamento, que era uma profecia de Jesus, do servo sofredor de Deus. E no texto do Evangelho, onde nos relata a morte de Cristo. Talvez poderíamos dizer que nós cristãos estamos já carecas de saber sobre a morte de Cristo. Por isso, eu quero que nós reflitamos sobre o que esta morte significa na nossa vida. Porque Ele não morreu por Ele. Ele morreu por cada um de nós. Foi por você que Jesus sofreu. Foi por você que Jesus foi maltratado. Foi por você que Jesus sangrou. Foi por você, por mim, que Jesus foi pregado numa cruz e morreu. Como é importante nós observarmos as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. E olharmos elas com um pouquinho mais de atenção, trazendo elas para a nossa vida. O Senhor Deus diz, tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Será que nós confiamos nisso? Será que nós acreditamos que tudo o que o Senhor fizer na nossa vida dará certo? Será que a nossa vida é uma vida de louvor e de homenagem ao Rei Jesus? Ou apenas queremos as coisas segundo o nosso prazer, segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos? Muitos ficarão horrorizados quando o virem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Como as pessoas e como nós reagimos frente a palavra do Senhor? Frente ao que Deus nos orienta, ao que Deus nos pede, ao que Deus nos ordena. Como que nós reagimos frente a mensagem do Cristo crucificado? Será que nós também ficamos horrorizados porque Ele estava desfigurado? Ou então nós reconhecemos que foi por nossa causa que Ele morreu? Ele precisava passar por aquilo? Mas não para mérito seu, não para o seu aperfeiçoamento, não para a sua purificação, mas sim para a nossa, para nos dar perdão. Mais adiante o profeta escreve, o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Muitas pessoas talvez testemunharam a crucificação de Jesus e não deram bola. Assim como talvez muitas pessoas se deparam com a palavra do Senhor, com momentos em que ela é testemunhada, com um ato de batismo, com uma celebração da Santa Ceia, e ainda podem até perguntar, quem diria que o Senhor está agindo ali? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, quando proclamada, quando unida aos meios da graça, ela nos traz perdão, vida e salvação. Depois, o texto continua, pois o Senhor quis que o seu servo parecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Às vezes nós, quando vamos plantar algo, nós não escolhemos nenhuma terra seca. Nós procuramos adubar a terra, umedecer muito a terra, porque senão aquela terra, ela não vai produzir. Mas o servo do Senhor, o nosso Salvador Jesus, veio a este mundo, cercado de corações secos pelo pecado, endurecidos pelo egoísmo, e então cresceu uma planta vigorosa, mesmo num local seco e árido. Depois diz o seguinte, ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. vejam que palavras importantes para a nossa reflexão cristã. Jesus, o servo do Senhor, Jesus, o servo do Senhor, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. E ainda, muitas pessoas, muitos cristãos, dizem, afirmam, e ainda esperam que a igreja tem que agradar a eles. Que a igreja tem que chamar a atenção, não corrigindo os seus pecados, mas tem que resplandecer de uma maneira diferente, para que se torne agradável estar aqui, como muitas vezes festas com fraternizações e outras coisas do mundo. Cristo não era bonito nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Quantas e quantas vezes nós rejeitamos a Cristo? Quantas e quantas vezes desprezamos a sua palavra? Desprezamos os seus mandamentos? Desprezamos o seu perdão? Achamos que Deus tem que cumprir com nossos desejos? Que Deus tem que nos atender? Que Deus tem que fazer o que eu quero? Lembramos as palavras de Lutero. Sabem também que para fim Deus o Pai o tenha determinado, por este meio Ele quis ajudar, não a paixão de Cristo, pois Cristo nem tinha necessidade desse sofrimento, mas nós e toda a humanidade é que precisávamos de semelhante sofrimento. Nós precisamos enxergar o sofrimento de Cristo em nossa vida. Nós temos que enxergar esta palavra agindo em nossos corações, para que nós realmente possamos encarar toda a nossa vida como uma vida a serviço do Senhor. E eu ainda diria uma vida de sofrimento alegre e feliz aqui neste mundo. Pois quando sofremos por causa do Senhor, por causa do nosso Salvador, somos as pessoas mais bem-aventuradas aqui deste mundo. Por isso é importante refletirmos quantas e quantas vezes nós rejeitamos a palavra do Senhor. Rejeitamos o seu chamar carinhoso para nós. Quando Cristo de braços abertos diz, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E então o ser humano diz, Tenho coisas melhores para fazer. Não preciso ir a ti. Não preciso do teu perdão. Não preciso do teu fortalecimento. Lembrem, Deus não precisa de nós aqui. Ele se alegra conosco aqui, mas Ele não precisa. Nós é que precisamos estar em comunhão com o Senhor. Versículo 4, maravilhoso deste texto de Isaías 53. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. que Deus o estava maltratando e ferindo. Tendemos muitas vezes a olhar a história de Jesus e pensar, Ah, se Cristo não tivesse mexido na ferida ali dos mestres da lei, dos fariseus, eles não iriam querer que Ele fosse crucificado. Ah, se Cristo não chicoteasse aquelas pessoas dentro do templo que estavam fazendo dEle uma casa de comércio, eles não iriam ficar bravos com Cristo. Se Cristo não chamasse a atenção, dizendo que Ele estava no meio das pessoas, principalmente as pessoas de má fama, e não no meio dos mestres da lei e dos fariseus, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, Ele não teria sido crucificado. tendemos a olhar que muitas vezes a crucificação de Cristo foi culpa dEle. E não, Cristo não pagou por causa de nenhuma culpa dEle. Eram os nossos pecados que Ele estava crucificando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Por isso é necessário nós vermos o quão nós valorizamos esta mensagem. Quanto esta mensagem é importante para nós, o quanto eu quero estar na presença deste Deus, rendendo o culto a Ele na sua casa, pedindo perdão pelas minhas falhas, realmente querendo dedicar a minha vida a Ele, como Ele sendo o mais importante na minha vida. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Novamente, o profeta afirma que o servo do Senhor, o servo sofredor, o Messias, Cristo, estava sofrendo por nossa causa. Foi por você e por mim que Cristo morreu na cruz. Foi por você e por mim que Ele sofreu, que Ele veio a este mundo, que Ele carregou os nossos pecados, que Ele morreu e nos perdoou. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Por isso, quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós temos que lembrar, Cristo morreu por causa disso. E quantas e quantas vezes, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos alegramos com o nosso pecado. queremos continuar uma vida de pecado. Menosprezamos a morte de Cristo na cruz. Desvalorizamos esse trecho do versículo. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. todas as vezes que nós olharmos uma imagem do Cristo crucificado, que nós olharmos uma coroa de espinhos, vermos uma cruz, nós temos que lembrar que foram as nossas maldades que encaminharam Jesus para lá. Os nossos pecados. e não podemos nos alegrar com eles. Nós temos que nos arrepender deles. Não podemos continuar numa vida longe do perdão e da vida indiferentes com Deus, colocando outras coisas como mais importantes na nossa vida, do que a nossa vida de serviço ao Senhor e Salvador. Sexta-feira Santa é dia de lembrar que nós precisávamos do Cristo crucificado. Que nós precisávamos que Ele viesse e morresse por nós. Não precisamos ficar entrando nos detalhes da morte de Cristo. Não precisamos ficar lembrando pormenoramente aí tudo o que Cristo passou. Não precisamos querer imitar os sofrimentos de Cristo. Acharmos que na quaresma nós precisamos sofrer para ficar melhores. Para ficarmos melhores precisamos do perdão de Deus. Porque este perdão nos transforma. Este perdão não nos deixa continuar felizes e conformados com os nossos pecados, com o nosso desprezo e com a desvalorização da palavra do Senhor em nossa vida. Quando nós lembramos que Cristo morreu por nós, o amor de Deus enche o nosso coração. O amor de Deus nos constrange a queremos viver uma vida apegada ao Senhor com tudo que somos e temos. Último versículo que eu destaco, versículo 7, 7 e 8, diz assim, ele foi maltratado mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. ele não disse uma só palavra e às vezes nós também não dizemos só que nós agimos de maneira contrária Cristo não disse nada pois ele era perfeito e nós precisamos dizer que ele é perfeito nós precisamos testemunhar que ele é o nosso salvador Jesus não foi preso e então ele disse olha eu sou inocente eu não preciso disso não tenho nenhum pecado mas Cristo aceitou porque porque era por nós era para nos dar o perdão era para nos dar a salvação por isso nós temos que reagir anunciando esta mensagem a todos que estão ao nosso redor infelizmente muitas pessoas elas gostam de ostentar o seu sofrimento quando elas sofrem por Cristo muitas pessoas até querem sofrer por Jesus mas quando fazem assim é apenas para alimentar o seu ego neste mesmo sermão Martinho Lutero escreve nós entretanto ensinamos assim que ninguém pode impor-se ou escolher uma cruz ou sofrimento para si mesmo o que ele quer dizer eu não posso escolher eu vou sofrer por Jesus por causa disso disso e daquilo ninguém pode escolher isto mas Lutero termina dizendo assim se porém ela sobrevier a cruz que a carreguemos e a suportemos com paciência quando nós sofremos por vivermos uma vida íntegra correta apegada a palavra do Senhor pois isso surge por causa da fé em nosso coração que nós a suportemos com paciência lembrando que nós também não precisamos de sofrimento aqui neste mundo mas Deus permite que ele acontece para que nós estejamos mais apegados a ele queridos de Cristo Jesus hoje celebramos a sexta-feira santa o dia que Cristo morreu o dia que naquele instante era um momento de luto era um momento de dor a outra sexta-feira santa celebrada um ano depois já era um momento de alegria pois Cristo já havia ressuscitado Cristo já havia mostrado que a promessa do Senhor é verdadeira ele não precisava passar por isso mas ele passou porque nós precisávamos do seu sacrifício nós precisávamos do seu perdão e continuamos precisando da sua ação em nossos corações e Deus escolheu agir na sua palavra e nos sacramentos por isso querido de Cristo Jesus ao refletirmos nos sofrimentos de Cristo devemos lembrar o quanto nós precisamos dele na nossa vida temos que lembrar que foi por nós foi por você que Jesus morreu e ressuscitou para que você estivesse unido com ele na certeza do perdão de todos os seus pecados creia confie se alegre com Jesus em sua vida e não o troque por nada que este mundo pecaminoso oferece mas esteja realmente apegado àquele que uma vez por todas perdoou todos os nossos pecados amém vos coloqueis em pé que a paz de Deus que excede o nosso humano entendimento guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus o nosso salvador amém o meu Deus um puro coração e renova em mim Espírito Santo com luzes fora da tua presença e não de ti estendem o teu Espírito Santo torna da minha alegria da tua salvação e sustentem como um voluntário Espírito convido todos neste momento a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor o qual foi concebido pelo Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob o ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu ao inferno no terceiro dia ressuscitou dos mortos subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Cristã a comunhão dos santos na emissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém podeis sentar Neste momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo também através das quais nós agradecemos a Deus por tudo que ele fez e faz em nossa vida destaco hoje o versículo de Hebreus capítulo 5 versículo 9 que diz e depois de ser aperfeiçoado ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Cristo é a fonte da nossa salvação ele é aquele que nos salva ele é aquele que nos perdoa quando nós trazemos nossas ofertas e consagramos elas ao serviço do Senhor além de estarmos agradecendo por tudo que ele tem feito em nossa vida nós também através delas nós queremos que o seu reino aqui neste mundo continue nós temos o privilégio de ofertarmos para que a igreja do Senhor esteja aberta viva e ativa para que mais almas possam ouvir o doce evangelho do Senhor aqueles que tem essa oferta podem trazê-la consagrá-la no altar de Deus durante nós cantaremos o hino tudo todo o que eu tenho Senhor Todo o que eu sou, Senhor Todo o universo é teu, é teu, Senhor Todo o tempo que tiver Ao Senhor vou consagrar Este tempo Ele me deu Para amar, servir e louvar Tudo, tudo o que eu tenho, Senhor Todo o que eu sou, Senhor Todo o universo é teu, é teu, Senhor Os meus dons eu vou usar No trabalho do Senhor Estes dons Ele me deu Para amar, servir e louvar Tudo, tudo o que eu tenho, Senhor Todo o que eu sou, Senhor Todo o universo é teu, é teu, Senhor Os heraldiça e o Senhor Pois era ministraror Os heraldiça e o Senhor Pois era ministraror Os heraldiça e o Senhor Tudo, tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é Teu, é Teu, Senhor. Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimento da nossa congregação, orarmos pela viagem do Arno amanhã, meu agradecimento pelo retorno na viagem do Arno e da família nesta semana que passou, oração pelo aniversário da Luciene, que foi no dia 11, o aniversário das sobrinhas gêmeas do Elton hoje, Thaisa e Tainá, e pelo aniversário da sua irmã Miriam e pela sobrinha Tânia amanhã, pedido do Elton. Também pela saúde do Gustavo Luiz Roefle, filho da Adriana, que está internado com infecção intestinal, e também queremos continuar orando pela nossa irmã na fé, a dona Alice Poerner, que sofreu um atropelamento duas semanas atrás, dona Alice foi encaminhada para Rondonópolis, ficou em torno de uma semana e meia, duas semanas lá, já retornou para casa, está já de volta ao seu lar, mas segue com os cuidados, pois ela sofreu três fraturas na bacia. Então vamos estar orando, agradecendo pela proteção de Deus, toda a condução nesse processo, e também orando ali, pedindo que Deus continue a agir na vida desta nossa irmã na fé, para que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, conforme a vontade de Deus, conforme a sua bênção, seu amparo, e também pedindo que Deus esteja a dar muita tranquilidade para a dona Alice, pois ela tem que ficar um pouquinho mais parada nesses momentos. Convido todos a se colocarem em pé, falamos com Deus em oração, após a oração proferida pelo pastor, convido todos a colocarem tudo mais que pesa em seus corações, na oração do Pai Nosso. Amado Jesus, és o Cordeiro de Deus que sofreu pela humanidade a morte de cruz. O teu povo vem renovar do fundo do coração a gratidão e louvor por esse magnífico ato. O Senhor pagou pela humanidade, ou seja, o teu sofrimento foi a coroa salvífica dos homens pecadores. O Senhor foi obediente ao Pai até o encerramento da obra, derramando o seu precioso sangue, para que o homem fosse liberto dos grilhões do pecado da morte do diabo. Bendito Jesus, amoroso Cordeiro de Deus, nossos pecados foram um grande peso em tua caminhada rumo ao Gólgota. Sê-nos gracioso e permite que o teu martírio amargo e doloroso não seja em vão para nós. Concede-nos a tua graça para que sempre meditemos sobre a Sexta-feira Santa e a crucificação do Filho de Deus. Que também crucifiquemos o nosso velho homem que habita em nossa corrompida natureza. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, o ser humano passou da morte para a vida. Vida doada pelo Filho do Criador. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que estão de aniversário, que irão completar mais um ano de vida nesta semana, ou que completaram. De maneira especial, Senhor, intercedemos pela Luciene, que esteve de aniversário dia 11, a Thaisa e a Tainá no dia de hoje, e a Miriam e a Tânia no dia de amanhã. Querido Deus, continue derramando as tuas bênçãos sobre estes teus filhos, para que possam sempre estarem firmados em Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador. Também te agradecemos pela proteção na viagem do Arno e da sua família. Obrigado, Senhor, pela companhia, por estar ao lado deles, conduzindo-os em segurança. E também intercedemos, pedimos, que continues a abençoá-lo na viagem de amanhã. Querido Deus, também queremos orar por todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Intercedemos, Senhor, pelo Gustavo, que está internado com infecção intestinal. Continue, Senhor, abençoando este teu pequeno servo, para que tudo possa correr conforme a tua santa e graciosa vontade. Continuamos orando pela Dona Alice. Obrigado, Senhor, por toda a proteção, todo o amparo, toda a condução, nestes últimos dias após o seu atropelamento. Querido Deus, pedimos que continues a abençoá-la. Continue, Senhor, a guiar os tratamentos, a abençoar as medicações. Senhor, dê tranquilidade para ela, pois ela não pode fazer muitos movimentos por causa da sua fratura. Esteja, Senhor, também abençoando os seus familiares, aquelas pessoas que estarão também ajudando em todas as necessidades desta família. Querido Deus, nós te pedimos também por todos aqueles que carecem do teu amor na sua vida, que não confiam em ti ou não vivem apegados ao teu amor. Esteja, Senhor, enviando o teu Espírito Santo para agir nestes corações, muitas vezes endurecidos pelo egoísmo, pelos prazeres mundanos, pela sua vontade. Olhe, Senhor, e abençoe para que nós, que conhecemos a mensagem salvadora, que sabemos que foi por nós que Cristo morreu, testemunhemos esta mensagem de tão necessidade para corações atribulados e perdidos. Graçoso Salvador, ajuda-nos diariamente em nossas frágeis vidas, para que um dia sejamos parte da eternidade, sem os pesos e dilemas da vida, mas em constante comunhão contigo e em bem-aventurança celestial. Tudo mais, querido Jesus, que pesa em nossos corações, colocamos na oração que tu ensinaste nas palavras, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo, Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isto quantas vezes o beber, diz em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. 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 Podem sentar. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que, na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Primeiro banco, nós temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vim depois, tudo está preparado. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil E sangue foi manchado, os pregos soportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal com a fé, Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar, A morte de Deus, amor que Deus em Cristo for me demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, Ela sempre achei consolação. Aos pés da cruz de Jesus, Aos pés da cruz de Jesus, A paz eu vou sentir, Somente com ele, Somente com Jesus eu vou sentir, Com ele a vida é dele mais feliz, Com ele a vida é dele mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, Aos pés da cruz de Jesus, Na paz eu vou usar. Somente com Jesus eu vou andar, Com ele eternamente vou morar, Com ele eternamente vou morar... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha E lembramos, Cristo não precisava passar por nada disso Ele passou porque nós precisávamos Nós precisamos lembrar diariamente Que Cristo morreu para nos perdoar Vamos falar com o nosso Deus em oração Querido e grandioso Deus, amado Pai Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida Principalmente Senhor, pelo fortalecimento da fé que Tu nos dás Quando a Tua Palavra age E ela nos mostra o quão necessário é Crermos em Cristo como nosso Salvador Querido Deus, fortaleça-nos Para que nós possamos viver na confiança do sacrifício de Cristo Em nosso lugar E crucificarmos o nosso velho homem Abandonarmos o pecado que reside em nosso coração Não nos alegrarmos com Ele Querido Deus, também nos fortaleça Para testemunharmos a Tua Palavra E para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo Acima de todas as coisas E amar ao nosso próximo como a nós mesmos Tudo isto Senhor pedimos E agradecemos em nome de Jesus o nosso Salvador Amém Recebam todos a bênção do Senhor O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti E tenha misericórdia de Ti O Senhor sobre Ti levante o Seu rosto E te dê a paz Amém Podem sentar? Novamente nós chamamos todos bem-vindos à Casa de Deus A esse nosso momento de culto Tanto congregados como visitantes Tanto nos alegram Com a Sua presença Continuamos dizendo Foi por você Foi por nós que Cristo morreu Foi por nós que Cristo se entregou Para o nosso perdão Por isso é muito Temos muita alegria De podermos nos reunir Para celebrar esta morte Que nos trouxe perdão, vida e salvação Os nossos avisos seguem Na residência do Júlio Bortoloso Quarta-feira Estudo do Grupo Comunhão Grupo Primavera 2 Na residência Seu Siegfried Schindler E não colocamos ali Porque vamos De novo apareceu segunda lá Desculpem Era para estar quarta Quarta-feira Estudo na Casa do Seu Schindler E nós lembramos Que no próximo sábado Então não amanhã Daqui oito dias Nós teremos o culto Da hora luterana Na nossa congregação Celebrando os 75 anos Da hora luterana De fundação Que foi no dia 6 de abril E aí nós ofertamos também Para o trabalho Dessa organização Auxiliar da nossa igreja Esses são os nossos avisos Desejamos que Deus vos leve Vos traga de volta E que tenhamos aí um abençoado Final de Semana Santo Como nós chamamos aí Desde da Do último domingo Onde nós entramos Na Semana Santa Então esse nosso Final de semana Hoje celebramos A morte de Cristo Amanhã Sábado de Aleluia No domingo Domingo de Páscoa Que Deus vos leve Vos traga de volta Para o nosso próximo culto Concluímos Cantando Mais um hino Que traz esta mensagem Maravilhosa Do amor de Deus Da morte de Cristo Em nosso lugar O hino Ninguém nos amou Que a paz de Cristo Esteja com todos Nos amou como o Filho de Deus Que a glória de Deus Que a glória deixou Que a glória deixou Nas venturas dos céus Fazendo-se igual Ao homem mortal Ninguém nos amou como o Filho de Deus Ninguém nos amou como o Cristo Nos amou como o Filho de Deus Nos amou como o Filho de Deus Oonde nos amou como o Filho de Deus Amém Amém.